Pra mim você não vai me dar Pra mim você não vai me dar Tua história e doção e exerção Tem que dar as duas palavras Pra mim você não vai me dar Pra mim você não vai me dar Se eu sou o meu Deus me amanhã Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar Pra mim você não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai me dar toda a minha gente não vai me dar Eu não vou me dar toda a minha gente não vai 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 me dar toda a